ele vem então para cena que você queria seria eu fiz aqui um soldado na floresta fiz esse aqui com meu rosto bem mais de frente o pessoal é bem fácil de usar esse bote né você vai adicionar ele ao seu servidor quando ele já tá aqui você vai dar um save ID você vai colocar seu nome que você quer usar aí vou inserir uma imagem no caso já deixei pronto a imagem do meu rosto e renomeei ali por o John vamos dar um enter aqui no comando para ele registrar então esse rosto no meu caso já tinha registrado um então ele fez o update lembrando que você pode registrar somente 10 rosto por vez agora eu vou colocar aqui o outro comando que é barra e isso o ep ID neste caso eu vou adicionar o nome do ID que eu quero que é o John e vou adicionar uma imagem então para essa imagem eu vou colocar essa foto aqui do Goku e vou dar o enter para você ver o resultado então sem nenhum tipo de treino né você somente salva o seu rosto e olha aí ele vem então para cena que você queria é claro que muito aí da questão da posição do rosto vai colaborar com isso por exemplo essa aqui tá mais de frente ó se quisesse aplicar aqui neste caso neste rosto eu também consigo e quando você já criou acabou de criar a imagem e aqui registrou um rosto você tem também o comando você pode dar que é clicar com o botão direito e colocar aqui em apps inswepper e ele vai também inserir o meu rosto naquele soldado ali olha aí a diferença né quando você adiciona aqui né ele faz todo um detalhe ele pega também bastante o tom de pele né que você tinha na última imagem que você colocou e é bem prático de você fazer esse procedimento e ela até no cavaleiro zodíacos aqui ele fez com meu rosto agora seria eu fiz aqui um soldado na floresta fiz esse aqui com meu rosto bem mais de frente e você pode ver que tem né uma consistência é bem maior agora quando se trata de fotos aí com o rosto da própria pessoa você pode colocar aonde você quiser então para você adicionar este bote aí no seu servidor você vai precisar do link né no link nosso discord vou deixar o link na descrição do vídeo você vai cair aqui na área de bem-vindo geralmente eu deixo uma mensagem dizendo que o link tá na área curso você pode clicar aqui e cai direto na área curso ou você procura aqui ó nos canais de texto área curso aqui vai ter o link né você você pode clicar e você vai autorizar ele aí ao seu servidor no caso ó eu criei um servidor chamado face bot e você vai adicionar aqui dentro você que não sabe como criar um servidor você vem aqui até esse mais você vai criar o seu para você e seus amigos você pode renomear como você quiser esse bote ok vou dar o criar então assim quando você vier aqui no nosso servidor pegar o link da área curso e clicar você vai ter que autorizar ele entrar então nesse servidor que você acabou de criar e eu deixei aqui ó face bot ok vou autorizar ele já foi autorizado e toda vez que você quiser inserir um outro bote por exemplo ou do blue ilo ou do me journey você vai ter que inserir o bote aqui dentro uma das formas de você inserir um bote é você clicar nessa flechinha aqui em cima bem pequenininha vir aqui em diretório de apps e pesquisar né pelo bote então no caso mediante você pode clicar aqui ó e autorizar e adicionar o servidor no face bot ok que eu tinha criado e dá um continuar que ele vai entrar ali dentro bote autorizado eu seja tem então agora aqui ó me sai que fez o é e tem um bote mediano e também você poderia fazer isso com blue ilo ou qualquer outra ea e tudo também que se você gerar fora aqui de dentro do bote você pode inserir dando o esse is web id aí você traz a imagem pode ser uma imagem que você gerou fora vamos dizer que eu tivesse gerado essa aqui ó no esteve de fio não tem nenhum problema né ou no blue ilo tanto faz você poderia inserir a imagem aqui clicando sobre ela e como eu tenho o nome john registrado aqui já no iso é pd ele vai fazer com o comando que eu já dei eu já tinha registrado né aqui dentro do meu servidor o nome john e olha aí ele faz então em qualquer imagem até uma imagem que você traz de fora né aqui para dentro ele vai inserir seu rosto na imagem casa que era foto do new lado matrix né e agora então eu tenho aqui a foto com meu próprio rosto só então esse foi o ultimate tutorial aqui lembrando que se você pode salvar só 10 rostos se você acabar salvando mais que isso ele não vai liberar para você criar mais aí você pode vir sempre que clicar aqui em del ao para para ele deletar todos os nomes que você tem registrado ou del id e você vai e escreve né somente o id que você quer deletar por exemplo eu tinha feito aqui john sou de um e eu vou deletar esse ó aí ele sobra mais um aqui para mim criar novamente e outra coisa são 50 comandos por vez então se você fizer 50 vezes aqui registrando criando faz ele vai ficar sobrecarregado você ainda tiver dúvidas na vega que até o meu canal que eu fiz um tutorial para o leonardo aí um para o luilo e um para o mid journey então nas três ferramentas tem um tutorial um pouco mais completo sobre essa ferramenta aqui e hoje pessoal lembrando também fiz um vídeo para quem quiser entrar de afiliado do meu curso porque agora agora o meu curso entrou aqui ó no nos mais vendidos do marketplace então se você clicar aqui em explore design EA ele já vai aparecer aqui ó e para quem oferecer o curso se tiver cadastrado como afiliado pode ganhar até 90 reais por venda que você fizer curso tá bem avaliado né tanto que entrou aqui nos mais vendidos do marketplace se você não conhece o nosso curso ainda clique aí na descrição que vai ter o link para você ir lá ou lá no servidor onde você for pegar o link aqui em cima ainda tem a promoção que eu mantive para galera pegar uma oferta limitada que estava para nós podermos entrar para marketplace e esse curso tá muito bom mesmo se quiser também tirar as dúvidas sobre o curso clique sobre esse vídeo aqui ó como ganhar mais de 3 mil ao mês com inteligência artificial beleza é isso galera muito obrigado um grande abraço e até o próximo vídeo